E aí, chat, tudo bem? Eu sou o Patife e hoje vamos conversar de Star Wars, mano, eu tô aqui com o sabre de luz do Calcast, sim, pra gente trocar a ideia do Jedi Survivor, muito barulho, né? Então eu só vou desligar por causa disso. A gente vai conversar aqui sobre o Jedi Survivor, mano, a EA me convidou pra jogar o Star Wars Jedi Survivor, me levou pra Elen, eu joguei por, mano, 3 horas, eu terminei um capítulo praticamente do jogo, vou comentar como foi as minhas impressões enquanto a gente assiste esta gameplayzinha, sou de bola! E sim, mano, a EA me deu de presente aí o sabre do Calcast, né? Se vocês prestarem bem atenção aí, ó, igualzinho, parça, chama! Porque, né, o jogo ele é todo canon desde o primeiro game, né? Então você inclusive encontra pra vender o sabre hoje do Calcast lá na Disney, olha que doideira, né? Doideira! Enfim, pera aí, eu vou só dar um pause pra eu, a gente já tá vendo a gameplay aí, mas eu vou ter que dar um pause pra eu ajeitar a luz, então, pera aí, rapidão! Agora sim, estamos de volta, né? Bom, mano, tá, deixa eu falar, eu tive que tirar a barba, eu tive que tirar a barba, porque eu, na viagem, no dia da minha gameplay, inclusive, eu peguei uma febre absurda, mano, muito, muito, muita febre, muito ar-condicionado, tá frio na gringa, então eu tava passando um maior friozão lá, tal, zoou a garganta, enfim, no dia da minha gameplay, 3 horinhas jogando, fio, com 40 graus, foi um terror! Mas, a gameplay foi muito boa, mano, muito boa, tanto que eu não parei de jogar, mano, tava doentaço e fui até o final do capítulo, mas tem um monte de coisa pra comentar pra vocês enquanto a gente vai assistindo. Já começa com um vídeo em uma missão secundária, tá? A gente tá aí assistindo uma missão secundária que acaba numa boss fight, a boss fight que era a mais difícil da demo que tava disponível, tanto que o pessoal, os desenvolvedores, eles brincaram com a gente e falaram, Mano, se vocês viram essa missão, vão fazer, e eu fui a primeira coisa que eu fiz, cara, e não foi fácil, tá? Morri muitas vezes, até pegar o moveset, isso é bem legal. O jogo, pra quem não sabe, ele é um Souls-like, né? Um Souls-like no universo Star Wars, ele tem todas aquelas mecânicas de, né, de você repousar, né? No caso, é meditar e os inimigos voltam, então você tem que várias vezes fazer o caminho, porém, com bastante melhoria de qualidade de vida, então, por exemplo, eles colocaram, sim, fast travel nesse jogo, então você consegue fazer o fast travel entre um ponto de meditação e outro. Dentro do contexto da história, alguns você não consegue fazer, então, quando você tá em alguns lugares, você tem que sair se aventurando, a não ser que você que nem mate o boss, enfim, tem essa boss fight que vai ter aí, foi um desafio bem legal. Por exemplo, eu tava jogando, o Lucky tava de um lado, tinha um jornalista gringo do meu outro lado, o Lucky e eu, a gente terminou praticamente ao mesmo tempo, o Lucky teve bem mais facilidade, pra enfrentar essa boss fight do que eu, mas o jornalista terminou, terminou às três horas, ele não conseguiu vencer o Rancor, que é esse boss aí, e aí a gente, depois ele veio até trocar ideia comigo, que ele veio jogando, que foi muito legal, tudo, e foi muito legal, porque ao mesmo tempo que eu tive um pouco mais de dificuldade com o Lucky nesse, o Lucky teve dificuldade com outras criaturas, eu tô falando isso pra vocês porque eu acho que é isso quando um jogo é realmente bem balanceado na questão de dificuldade, porque a ideia dele é ser um pouco mais difícil, né? Mas, essa dificuldade, de fato, ela é bem dosada entre os jogadores, entre o estilo de gameplay que você faz e tudo mais, né? Então, você pode ficar em paz, que você, com certeza, vai ter uma experiência legal no game quando você for jogar. Certo, manos? Beleza. O que mais eu tenho pra falar? Ó, ele tem dificuldades, né? Eu joguei na dificuldade normal, que é desafiador, a ideia é que você não vença muito fácil no game, mas, caso você queira só curtir a história, afinal de contas, você tem muito fã de Star Wars que quer saber o que acontece, eu não vou falar nada de história nesse vídeo, porque vai um pouco a fundo, inclusive, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a EA não deixou a gente gravar a nossa gameplay, tá? Então, eles forneceram esse B-roll que vocês estão assistindo aí pra gente, que é legal pra nós ter uma morte ali pro rancor, né? E eu acredito que eles não deixaram a gente gravar, porque, realmente, a gente já se envolve em algumas coisas mais complexas, mais aprofundadas, principalmente, quando a gente vai falar sobre o desenvolvimento da história do universo Star Wars, tá? Então, fã de Star Wars tem que jogar. Não vou falar o porquê, mas, mano, amplia demais o universo e a gente lida com questões aí que, mano, o pessoal da HQ, o pessoal dos filmes, mano, vai ficar surpreso. Isso é tudo muito legal. O mundo aberto do jogo é a primeira coisa que eu quero comentar, porque foi o grande destaque pra mim, tá? Melhorou muito. Melhorou muito mesmo, tá? Já era legal, tinha uma parte de exploração, né? Ele tem aquele formato de você explorar, às vezes você fazer um negócio meio Metroidvania. Eu não acho que é o esquema, acho que realmente é mais pro Souls-like mesmo, que aquilo pode se alcançar um lugar e você libera um atalho pra outro lugar e aí você circula e aí, enfim, sabe aquilo? Tem bastante disso nisso, mas o que eu achei que ganhou muito é enriquecimento de ambiente, tá? O ambiente tá mais rico, muito mais coisa acontecendo, muito mais alternativa de exploração, muita missão secundária. Você agora... Lembra que a gente meio que no primeiro jogo, você dava uma personalizada, uma personalizadinha na sua nave, né? Não é como uma personalizada, mas você ia avançando e você conseguia aí fazer lá as plantas, né? Achar as plantas e tudo mais. Agora, eles substituíram essa personalização da nave por uma personalização de um lugar, de um ambiente, de uma taverna, no caso, né? Eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas, resumidamente, nessa cidade que ele tá aí, que é o capítulo depois do prólogo, essa cidade é um lugar que a gente meio que vai e vai voltar algumas vezes. Então, tem mercadores que vendem itens de customização, tem bastante coisa de... Enfim, bastante coisa pra você ter que voltar e desenvolver e personalizar a taverninha, tá? Vamos parar por aqui, pra eu não dar um spoiler. Spoiler, eu realmente não posso falar nada sobre a história. As coisas que eu posso falar é... A história está muito boa, tá? E, sim, tá muito legal. Eu fiquei maluco, tá? Tem muita coisa pra conhecer. Vou já falar agora, já que eu falei do mundo aberto um pouquinho, né? Que a história tá muito boa mesmo, não podendo falar muita coisa. Eu quero falar um pouquinho agora sobre jogabilidade, que eu acho que é o principal ponto. O primeiro jogo, ele foi um pouco surpreendente, né? A gente não esperava que ia ser um jogo tão legal. É um jogo com muito carinho, muito capricho. E eu tava um pouco preocupado, porque eu não gosto muito quando os jogos são uma sequência direta, mas eles meio que resetam o seu personagem, sabe? Então, tipo assim, pô, seu personagem tá foda no primeiro jogo, e aí, chegando no segundo, eles meio que tem que dar uma desculpa pra tirar as ferramentas, pra você recuperar as ferramentas. Não acontece nesse jogo, tá? Inclusive, você começa muito poderoso. Foi um negócio que eu falei, mano, a gente tá muito poderoso, né? Então, pra quem terminou o primeiro jogo, a gente tem, por exemplo, as três instâncias de combate, né? Então, você começa com o sabre de luz, que eu tava aqui no começo do vídeo, né? Mas aí você pega ele com duas pontas, e você pega o sabre de luz duplo. E são três posturas, que no primeiro jogo, você meio que até pode ter a liberdade de escolher uma só, mas cada um tem uma função bem específica. Então, por exemplo, o sabre de duas pontas é pra controlar grandes hordas, né? Porque, mais ou menos, o sabre simples, né? O sabre comum, ele é um negócio mais balanceado. Então, já era meio que forte, porque você podia escolher meio que um e levar aquele um até o final, assim, tudo, o que você se adaptava melhor. No caso desse game, eu fiquei, meu, eu falei, ué, mano, mas e aí? Porque a gente era muito poderoso. E da hora, porque a gente começa muito poderoso, eu gostei disso. Então, a gente tem todo aquele nosso já contato com a força, né? Então, pra quem lembra, a gente tem que resolver a maioria dos puzzles, às vezes, puxando algo com a força, ou empurrando algo com a força, manipulando a força de uma maneira geral. E tudo isso foi mantido nesse game, porém, novas posturas serão adicionadas. Eu não posso falar quais. A gente não tinha acesso a gameplay com essas posturas, mas eles deram uma demo pra gente. Então, tem novas posturas de combate, tá? Não darei detalhes, mas, mano, fiquei empolgadaço. Empolgadaço, tá? Porque, realmente, amplia bastante o combate. O uso da força nos combates também tá muito legal. Então, eles adicionaram algumas fraquezas nos seus inimigos que são demonstradas em pequenos movimentos no qual você consegue utilizar a força. Então, por exemplo, dependendo do movimento que a criatura faz, se você utilizar, por exemplo, a força pra empurrar, né? Ele vai cair só se você usar naquele momento. Isso são algumas coisas bem legais em melhorias e otimizações. Eu gosto quando as evoluções dos jogos são nesse sentido, sabe? Quando você pega um negócio que funciona no primeiro, mas você adiciona mais coisas, que é um pouco que lembra, por exemplo, a melhoria no último God of War. Enfim, eu acho que esse é o jeito de você fazer continuações e isso, nesse ponto, foi muito respeitado, né? Então, a história vai estar evoluindo. A gente tem mais customização de ambiente. A customização do Carl tá muito legal. Então, agora você pode escolher a barba dele, o corte de cabelo dele, a roupa dele. Tudo isso continua. E você consegue dar muita personalidade fazendo uma build bem mais complexa, né? Então, você consegue, novamente, ter as árvores de habilidade, respeitando o primeiro jogo. Então, não é como se o seu esforço no primeiro jogo tivesse sido jogado fora. E, ao mesmo tempo, adicionando novas coisas. Mantendo os movimentos que são muito bonitos pra usar no combate. Adicionaram também montarias, tá? E, como eles colocaram o Fast Travel, o Carl, ele tem uma movimentação boa. A montaria, normalmente, ela é pra você alcançar novos lugares, né? Então, novas alturas, novos ambientes. A gente teve a chance de interagir com duas montarias em específico. No geral, acrescentou bem ao jogo. Então, é sempre aquilo. Você chega num lugar, você não consegue passar. A montaria, você pega e ele te leva até aquele outro ponto. Enfim, você consegue fazer a rotação. Aí, vocês estão vendo o combate básico, né? O que seria contra droids e contra o Império, né? Nesse caso, pra quem não tá ligado. Aliás, vale a pena eu falar sobre isso. É bem legal se você tiver jogado o primeiro jogo, tá? Porque, como eu falei, ele vai continuar bem a história, as habilidades, os poderes e tudo mais. O que eles fizeram pra gente? O prólogo a gente não jogou, tá? Eles criaram pra gente um mini prólogo, só com um tutorial que vai ser ensinado no prólogo. Porque caso alguém que estivesse lá não tivesse jogado o primeiro jogo ou tudo mais, né? Tinha 140 pessoas ao total, né? Pra jogar, pra testar o jogo. Então, eles colocaram um mini prólogo. Eles pegaram o prólogo, desencurtaram. Precisaram praticamente um tutorial de todas as habilidades. O que eles falaram pra gente é que no prólogo vai ter desenvolvimento, recap da história, desenvolvimento da história e o tutorial de tudo que a gente aprendeu no primeiro jogo, tá? Então, se você jogou primeiro, você vai ter uma familiaridade legal. Se você não jogou, fique tranquilo, porque também ele vai te ensinar. Eu acho legal que você jogue antes do lançamento dele. Dá tempo. Tá disponível em vários temas de assinaturas aí. O primeiro jogo já é totalmente localizado em português. Então, eu recomendo que se você tiver a chance, aproveite agora e jogue o primeiro jogo, né? É o Jedi of the Fallen Order. Estou de cabeça, não lembro. É o Jedi Survivor. Acho que é isso. Ó, essa é uma das lutas que o Lucky teve muita dificuldade, ele me falou. É bem legal a sala desse bicho aí. É um minionzinho um pouquinho mais forte. E é muito louco. Eu matei ele de primeira, tá ligado? Mano, então, isso pra mim é quando o jogo tá bem balanceado no quesito de dificuldade. Não é que todo mundo ficou preso... Tô usando muita referência do Lucky, que é um cara que eu sei que joga, que joga bem. Mas não é... Tipo, não ficou todo mundo preso no mesmo lugar, sabe? Tipo, cada pessoa tinha a sua questão aí pra enfrentar, né? O seu desafio pessoal. Eu acho que isso é legal, porque na hora que a gente vai compartilhar com o conteúdo sobre o jogo, isso é muito rico de maneira geral, né? Pontos negativos, Patife? Tem! Mas, Patife, vai, te leva, cria essa situação incrível, isso vai falar mal. Olha, eu tenho uma crítica ao jogo, que foi o desempenho. A gente jogou em PC e teve alguns probleminhas de desempenho, tá? O jogo não era a versão final, eles sempre pedem pra gente, tipo, né, relevar esse tipo de coisa. E eu acho importante a gente relevar esse tipo de coisa. Mas eram uns pequenos engasmos. Mano, nada que tenha atrapalhado minha experiência. Aí ele usou a força pra convencer a criatura a ajudar ele, ó. Ó que legal. Ela fica com um contornão, né, que ela tá te ajudando. Dura um tempo, ó. Você vê, ó, ele vai matando geral. Então eu tive alguns engasguinhos. Mas, mano, foi coisa muito, tipo, pontual mesmo, sabe? Porque o jogo era todo muito estável. Então, às vezes, quando você chegava num novo ambiente, alguma paisagem, o jogo dava um tic, tic, e aí ele voltava, assim. Foi o único ponto. Ó. Uma coisa que o pessoal sempre comenta é sobre a postura do carro, né? Ele anda com as pernas bem abertas. Mas eu não me incomodo. Eu acho que fica bonito, fica fluido quando você tá jogando. Mas o pessoal sempre fala que parece que ele tá andando cagado, né? Nesse ponto eles mantiveram a movimentação das pernas. Pra mim, super funciona. Aliás, não só super funciona, como tá bem mais fluido do que no primeiro jogo. Ele tá fazendo o grab melhor nas beiradas das coisas. O salto dele é mais preciso. Eu lembro que no primeiro jogo eu morria muito por errar saltos. Eu vira e mexe, eu morria porque eu errava salto, né? Você acaba não morrendo, mas enfim, você erra o salto e meio que você voltava. Nesse jogo tá bem melhor. Ó, isso é uma das montarias aí que a gente pega, né? Então, de qualquer maneira, a minha dica realmente... Aliás, o meu comentário aqui é uma evolução do primeiro jogo que eu gostei muito, tá? Eu acho o primeiro jogo muito bom. E claramente é um jogo com muito mais orçamento, com muito mais tempo de desenvolvimento. É um jogo que realmente dá pra ver que é uma evolução do primeiro game. E eu acho que isso é muito confortante quando a gente pensa que o primeiro jogo foi muito bom. Eu praticamente gostei muito do primeiro jogo. Ele é um belo jogo, é uma bela aventura em Star Wars. É um bom Souls-like. E esse próximo jogo, claramente, cara, claramente é uma evolução, tá? Então, isso aí, por exemplo, já é o tipo de interação que você tem. Você consegue recrutar novas pessoas pra sua taverna. Então, assim, mano, é muito legal porque o universo está ampliado. O universo está mais rico, tem mais coisa pra fazer. Em três horas eu terminei a história do capítulo. Ao final dessa história desse capítulo, eu terminei a história e eu fiz uma missão secundária. Que era essa missão do começo do vídeo que eu comentei, que foi matar o rancor, né? Aquele boss ali, tudo, por conta de uma exploração e tal. Tinha muito mais coisa pra fazer. Muito mais coisa pra fazer nesse lugar, tá ligado? Isso é um tipo de coisa que me empolga muito, assim. Porque eu gosto muito de Star Wars. Então, pra mim, ficar viajando ali já vai ser muito legal. Eu até tô pensando em jogar de novo o primeiro em live, porque dá pra zerar ele até aqui rapidinho. Ele não é tão longo, não. Se não me engano, ele tem entre 12 e 15 horas. E é bem gostosinho de jogar, né? E esse jogo tá mais gostoso, ele tá mais bonito, ele tá com mais profundidade. Então, são os pontos que eu vou falar. É óbvio, eu não joguei o jogo inteiro, então eu não tenho, por exemplo, como avaliar 100% a questão da história. Eu não tenho como avaliar a evolução da gameplay. Mas o que eu posso avaliar é a experiência que eu tive nesse capítulo 1. E realmente foi uma experiência muito boa, cara. As condições que a gente jogou eram condições consideravelmente simples, né? Então, a gente não tinha nenhuma super tela, super... Não, mano. A gente tava jogando um jogo instalado num PC que tava rodando muito bem. O PC tava exposto pra gente, pra gente ver. Era uma configuração forte, mas não era também uma super máquina secreta. O que nos faz pensar que a otimização está ok. Eu acredito que sim. De novo, não é uma análise final sobre isso, porque eu não peguei o jogo final. Isso aí é outra montaria. Mostrou as duas montarias. Que bom, tava com medo de dar algum tipo de spoiler, mas não. Mas podia. Então, né? Você podia usar esses bichinhos pra voar e alcançar alguns lugares. Você usava aquele outro ali, o bipedizinho, pra subir alguns lugares que você não tinha acesso. E também pra aumentar o tamanho do seu pulo, né? Então, como vocês podem ver, é isso aí. Vários puzzles. Muito quebra-cabeça pra resolver. Então, desde quebrar coisa... Tem agora umas bombas que te seguem. E se você vacila, ela te explode. Se você manda bem, você consegue manipular ela pra explodir inimigos ou estruturas. O parkour, ele é realmente bem presente no jogo. Aí a gente tá avançando um pouquinho a mais na história. Eu não vou comentar muito bem o que que é isso aí. Mas, mano, eu tenho certeza que vocês vão gostar quando vocês verem toda essa estrutura. Isso aí é uma câmara Jedi, como vocês estão vendo. Mano, tá muito legal. Cara, eu tô empolgadão. O jogo lança no final desse mês. É... De óbvio que eu vou trazer. Uma coisa que a EA já falou com a gente é que a gente deve receber acesso antecipado, tá? Então, se tudo der certo, né? A gente acaba pegando muita confiança quando tem acesso antecipado. Se tudo der certo ali, se a gente receber uma semaninha antes, eu consigo trazer o review pra vocês antecipadamente. Porque, né, o pessoal acaba sempre... Principalmente quando o jogo é bonito, assim, que nem vocês estão vendo. A galera fica bem preocupada com relação ao desempenho e tudo isso. Eu vou tentar, na medida do possível, testar tudo. Isso aí é uma das lojinhas... Mano, essa personagem é muito legal. E ela é a que vende alterações... Visuais, né? Se você lembra também do primeiro jogo, grande parte da exploração é sobre a personalização. Então você encontra peças do sabre, cores do sabre, roupas pro cal, skin pro BD1, é... BD1. Tem que falar BD1, né? Não pode falar. Mas, enfim. Ele falava BD no primeiro jogo. Mas, ó, como vocês estão vendo ali, tem os cabelos, tem as roupas, tem aparências, tem... Tem muita coisa pra você... Ó, o Bigodon. Pra você customizar no cal. Isso é bem legal também. Porque você tem a parte de build, e a parte de build não é muito complexa, ela é simples, mas ela, de fato, influencia muito na gameplay. Não é aquela build muito passiva, sabe? Tipo assim, de aumentar números. Não, é uma build que realmente você... Ó, e essa é a taverninha que eu falei que a gente customiza ela bastante. Mas, é... É uma build que influencia ativamente, né? Então, te dá novos movimentos, te dá novos ataques, muda a sua estratégia de combate, tá? É... Mano, só elogios a princípio. Eu sempre deixo muito claro aqui que a condição que é criada pra gente jogar nessas viagens é sempre uma condição, a melhor condição possível, né? Então, pô, a gente teve toda uma imersão, a gente visitou o parque da Disney e do Star Wars, né? Então, tem uma parte lá do Star Wars, a gente fez toda a experiência que eu já tinha tido na Disney, esses parques, mas é que a gente acaba ficando totalmente imerso em tudo, né? E toda a equipe do game, todos os desenvolvedores estavam com a gente, acompanhando os desafios, acompanhando a gente matar, morrer. Toda a equipe da Respawn, da EA, estavam lá com a gente, estavam cuidando da gente. E estavam muito empolgados com o que a gente estava jogando, né? Então, deu pra ver que tem muito carinho, que tem muito amor nesse projeto. E eu acredito muito que, por conta do sucesso do primeiro, eles tiveram muito mais tempo, confiança e, como eu falei, investimento pra fazer um produto muito bom. E, de fato, é um produto muito bom que eu acredito que vai ser entregue. Pelo menos o que a gente jogou desse capítulo 1, essas três horinhas, a exploração, é muito legal. Fica aqui de novo o meu alerta pra você jogar o primeiro, porque eu acho que se você decidir jogar o primeiro depois de jogar esse, talvez você tenha um problema porque aí, de fato, vai ser uma regressão no sentido de habilidades, né? Até mesmo o visual. O visual do jogo é bem bonito, as costuras estão bem bonitas. Como vocês podem ver aí, ó. Tipo, olha a graminha, a pedra, né? Tudo isso realmente... As partículas, né? Tudo isso é muito bonito. E o primeiro jogo já é bom, mas esse tá claramente bem melhor, né? Até o equilíbrio do personagem, ele vai pisar e parece que já tá bem melhor nesse jogo de novo, porque eles tiveram mais tempo e mais afinidade com a engine, com os modelos, enfim. Então, de maneira geral... Aí é um pouco da taverna, isso aí é no terraço da taverninha, né? Então você tem a sua customização, a sua parte de plantação e tudo mais. Mas, de novo, por se tratar de um universo que tem muitos fãs, né? É sempre muito legal a gente poder... Ver, né? Visualizar e interagir com o cenário dessa maneira. Ele é um jogo muito carismático, né? Todo jogo ele é muito bonito, desde o primeiro. É um jogo que realmente te aprofunda. O som é muito bom. A imagem é muito boa e a gameplay é realmente bem gostosinha. Dá pra ficar muito bom no game. Então é um jogo difícil, mas dá pra você ficar muito forte porque a esquiva é boa, o parry é bom, o jogo é muito responsivo, sabe? Então tudo isso vai te empolgando a querer jogar mais, a melhorar, a grindar e a personalizar, né? Então aí ele tá personalizando o sabre dele. Ah, um negócio que eu gostei muito de um elemento de dificuldade que mudou do primeiro jogo pra esse é que agora você tem que escolher duas posturas pra usar, né? Por mais que a gente já tivesse três posturas aí disponíveis pra gente, você não pode colocar as três posturas, mano. Você tem que, tipo, escolher duas e jogar com essas duas. Então isso também aumenta um pouco a sua demanda estratégica na hora de jogar o jogo. Eu joguei na dificuldade normal, né? Na dificuldade média, porque a gente tinha um tempo limitado e o pessoal avisou pra gente que, ó, vocês vão ter... Vocês vão usar essas três horas, tá? Então ele falou, toma cuidado, tudo. Não fica muito preso em missões secundárias, senão vocês não vão conseguir terminar. E de fato, como eu falei, o jornalista ao meu lado ele não conseguiu terminar. Faltou ali uns dez minutinhos pra ele e ele perdeu o final da história. E ele veio no final conversar comigo e pediu pra eu contar pra ele o que acontecia. Aí toda a personalização do BD1 que tá muito legal também, né? Tá muito bonitinha. Ó. E a personalidade do Carl... Ah, você pode personalizar o Carl a qualquer momento, só pausar e mudar, tá? O BD não, mas o Carl sim. Enfim, pois é, né? Já pensado nisso. Por que será? Não sei. Minha experiência foi muito boa. Eu queria aqui de novo agradecer a EA pela oportunidade. Eles ficaram empolgadões com o que eu fui e tal. Sabem que eu sou fã. Eles falaram, ah, a gente sabe que você tem uma tatuagem, mano. E eu tenho, bêbado, né? Eu tenho uma tatuagem. Eu sou fãsassi. Fiquei, pô, amarradão jogando. Eu tenho certeza que vocês vão ficar também porque a minha sensação era que de fato eu tava lidando... Assim como no primeiro jogo, né? Eu fiquei muito encantado com o primeiro jogo, assim. Com todo o jeito que... Todo o jeito que a história foi contada. E nesse aí, foi muito louco porque meio que o Carl já é um personagem muito maneiro, né? A gente saber mais dele, a gente se aprofundar mais num Jedi que sobreviveu, né? Então... E que tá tentando aí... Eu não sei até onde eu posso falar. Vou brecar. Mas... Já é tudo muito encantador. Agora, o que eu senti desse jogo é um enriquecimento do universo Star Wars, tá ligado? Tipo, aí eles tendo mais liberdade pra trabalhar de maneira mais ampla. com o universo dentro do game, né? Então, o game ampliando o universo Star Wars. Eu fiquei empolgadão. Eu tô empolgadão. A gente com certeza vai ter conteúdo aqui no canal. Definitivamente não Patflix, mas... Vai ter bastante conteúdo aqui porque eu tenho certeza... Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. Porque eu gostei muito. Então, se você tiver a oportunidade de jogar, jogue. E se você não tiver a oportunidade de jogar, assista. Porque eu tenho certeza que... Cara, pra quem é fã de Star Wars, vai ser uma experiência bem legal. Fechou? A gente vai acabando por aqui, gente. Me empolguei falando. Se vocês quiserem alguma coisa, que eu comente alguma coisa a mais, algum ponto extra, comentem aí. Cadê, meu sabre? Eu vou finalizar aqui do jeito que tem que ser finalizado, né, velho? Como assim, ó? É nóis! Mais uma vez, obrigado EA pelo presente, né? Ó, caralho... Tem gostinho. Lindo. Muito obrigado vocês pelo apoio sempre. Se essas coisas legais acontecem comigo, é graças ao apoio e presença de vocês aqui nos meus conteúdos. Certo, meus queridos? Muito obrigado. Tamo junto. Espero vocês na próxima. É nóis. Até lá. E tchau. Ah, não! Como assim? E tchau! E que a força esteja com você.